Olha a história dessa mulher. A mulher foi presa, rapaz, praticando pequenos furtos dentro de uma farmácia no centro aqui de Teresina. É uma pena. A presença da mulher cada vez mais no mundo do crime. E tirando da mulher, não todas as mulheres, que nós temos certeza, o Brasil é o país mais feminino do mundo. O Brasil é onde a porcentagem de eleitoras mulheres é maior do que homens. Então quem muda esse país é a mulher. Tem muito mais mulher e eleitoras no Brasil. E a maioria dos cidadãos da melhor qualidade, que cuida da casa, que trabalha, que luta, que ajuda o marido, que cria os filhos, que dá exemplo. Mas de vez em quando aparece a mulher no crime, a figura da mulher no crime, degrada de certa forma a santidade do lar que a gente tem na imagem da mulher. Não é que a mulher tenha que ser apenas a mulher do lar. Hoje a mulher pode ser presidente da república, ela pode ser professora, ela pode ser governadora, o que ela quiser. Mas a imagem carinhosa da mulher, a imagem materna, essa ninguém tira. Mas de vez em quando. Timon, por exemplo, em Teresina, tem grupos de mulheres que se especializaram em ser lanceiras, em atacar as pessoas no centro. Não querem trabalhar, usam droga. E no final das contas, não, não é porque estão precisando, não. É porque são bandidas também. E a gente tem que ter coragem de dizer isso, né? Tem muita gente hoje que se esconde atrás da finesse feminina para cometer crimes. Essa mulher aí, ó. Assaltando uma farmácia no centro da capital, né, Tony? Uma mulher é conduzida até o primeiro distrito policial porque ela estava em uma farmácia fazendo sabe o quê? Você vai na farmácia comprar uma medicação, comprar um perfume, comprar um sabonete e por aí vai. Mas essa estava ela roubando e acabou sendo grampeada. Ela chegou em uma farmácia aqui no centro da cidade e começou a fazer pequenos furtos e colocar em uma bolsa. Prontamente, pessoas que trabalham como segurança na farmácia acionaram a polícia militar. O primeiro batalhão prontamente chegou ao local, constatou da veracidade do fato e conduziu essa senhora para a central de fragantes para os procedimentos. Ela estava fingindo que estava comprando medicamentos, mas ela estava roubando. Segundo, foi constatado através das câmaras e presenciado pelos seguranças que trabalham no local. É, nós colocamos ainda há pouco aqui um deficiente, né, um deficiente físico praticando assaltos. E agora uma mulher também. Porque são imagens que a gente até certo tempo não acreditava. Como é que uma pessoa numa cadeira de roda, usando muletas, é um assaltante? É muito que tem isso. Muitos dos assaltantes que estão agora em cadeira de roda levaram a bala e viraram deficientes, mas não deixaram o crime. É uma tristeza isso. Então, as pessoas, elas precisam, de certa forma, rever seus valores de vida, porque ninguém pode viver só roubando os outros, gente. Ninguém pode viver só dando calote nas pessoas. Ninguém pode só viver afanando a vida alheia, pulando o quintal, tomando a moto. Porque você acha que fez uma grande vantagem, né, mas a pessoa que foi vítima de um assalto, ela vai atrás da moto dela. A pessoa que perdeu um colar de ouro, ela não vai achar que vai se conformar com isso, não. É por isso que tem as mortes, a justiça com a própria mão. E às vezes, não, essa pobre mulherzinha, bichinha, ela estava numa farmácia. Gente, essa pena que as pessoas têm incentiva o crime. Claro que se a gente puder ajudar uma pessoa dando um remédio, dando uma cesta básica, é uma coisa. Mas daí, as pessoas se valerem do aspecto feminino, ou do aleijado, ou do pobrezinho, para praticar assalto, quem pratica o assalto acha bom, mas quem é assaltado não suporta, né? Ou coisa ruim é você ser enganado, gente. É horrível, né? Você viver de forma decente, correta. Tem gente que vive no interior criando suas galinhazinhas. É, vive lá fazendo carvão. E aí vem alguém e carrega a galinha alheia, e ela comprou a ração, teve trabalho, chocou a galinha. Esses pequenos furtos também, eles revoltam as pessoas. É por isso que às vezes a pessoa pega uma estaca, um pedaço de pau, laga na cabeça do ladrão, dá um tiro. Porque é chato você se esforçar a viver como pessoa decente e trabalhar por bandidos, né? E o pior é quando você compra um carro. Você compra um carro e uma motinha, está pagando ela para ir trabalhar, para ter aquele bem, e o cara vem e toma, lhe dá um tiro, lhe dá, né? Às vezes dá uma coronela na cabeça. O mundo do crime não vai muito longe, não. E a gente está vendo aí que essa juventude que se envolve com crime, com droga, pouco tempo depois, ou eles estão presos ou estão mortos, porque eles se matam. É uma concorrência terrível entre eles, essa que é a verdade.